Rapaziada Mano, aproveita e me segue no meu Instagram É arroba caracol, bora pro vídeo Tipo o vídeo é quando a minha bata em você Seu irmão aparece, os dois apanham no mesmo tempo Bora pro vídeo Mano, essa ela bateu em mim que nem doeu Fala isso da minha frente, não fala Eu falo, só que a minha dona apaga que nem doeu Achei o irmão e foi bagunça Ô irmão, o que é que tá acontecendo? Esse menino aqui desobediente Tá desobedecendo Desobedecendo Eu, desculpa, é porque eu falei errado Viu, menino? Olha ela, só porque eu falei que ela pode dar dano doeu Ela fica assim do mesmo jeito, tu acha? Ah, mas também você tá errado, né Falar isso na frente da manhã Sim, André, mas você também não fala dela assim? Ah, é mesmo, né, manhã fica zonada com tudo É mesmo? Aí que sua mãe fica meio zoada e bate nos dois Ah, é? Vocês estão correndo de falar isso? Agora tome Ai, mãe E você também, não pense que eu sei de você não Ai, 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 ai Mãe, eu já não me enxergo Você não sabe que isso dó É isso, meu, eu faço isso, eu não passo Ai, mãe, eu tô mais velho Agora você vai dormir Que é pra ver Que você não pode se respeitar, mãe Você também, seuzinho, passe Tome Ai, 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 ai Ai, 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 ai